Fala pessoal, tudo bom com vocês gente? Maravilha, então eu estou chegando aqui mais uma vez e como sempre muito bem já mandando aquele abração fortíssimo aí para você que sempre está aí ó dando aquela força ao canal, sempre prestigiando os meus vídeos aí, tá bom? Fique à vontade. Esse é o canal Caminho Certo, eu sou o Pedro Luiz e aqui mais uma vez compartilhando um 3D bacana de um meia água, olha só que top isso aí ó. Uma casa que você pode fazer bem no fundo do terreno, você que tem um terreno de 12 metros de largura, tá bom? Com 15, 20 de fundo, quer fazer uma casa de praia bacana? Gente, esse modelo está muito top, está muito joia, tá? Porque ela não tem corredor, ela tem 3 dormitórios e não tem corredor, imagine isso, casa sem corredor, tem como fazer? Será? Será que dá certo? Será que funciona? Tá? Mas vamos conferir aqui nesse modelo. Aqui eu botei um telhado gente, opcional, tá bom? Só para a gente ter uma ideia, mas pode ser feita com outros. E a casa tem dois dormitórios nessa posição, tem sala, sala de jantar e cozinha, tudo aqui no meio do corpo da casa, gente, é muito top. Eu vou abrir aqui que eu não aguento mais, nem eu tenho que abrir mesmo, tá? Eu tenho certeza que você está querendo ver a casa por dentro. Aqui o modelo de planta, olha só que show gente isso aqui ó. Uma casa, como eu falei mesmo, sem corredor, tá? Entrada principal, uma porta grande aqui na frente, vai ficar bem ventilado. Esse modelo de casa é um modelo que você pode construir na praia, gente, no campo, tá? Na sua chácara, tá bom? Uma casa assim, estilo passar final de semana, né? Com a família, então quem quer, tem esse tipo de terreno aí, né? E quer construir uma casa legal. Então, esse é o modelinho certinho que você tanto procura, tá? Então, nós temos aqui uma salinha de TV bem pequena aqui, aqui a sala de jantar, aqui eu tenho a cozinha, olha só que top, tudo aberto, tá? Saída, tem um espaço para serviço aqui, ó, nesse fundo, que é uma varandinha extra nos fundos, seguindo para a parte de trás do terreno. Eu tenho dispensa aqui, gente, ó, com a entrada aqui, podendo ser aqui, tá bom, pessoal? Mas eu prefiro colocar ali fora, que além de dispensa, você pode fazer para guardar outras coisas, tá? Aqui o quarto maior um pouco nessa posição com banheiro, ó, que é o quarto casal. E eu tenho dois quartos menores nessa posição com banheiro aqui, ó, olha que show, projeto top, gente. Aqui você pode estar fazendo com aproximadamente 11 metros, tá? Se você tem um terreno de 12, você pode fazer com 11 metros aqui, deixar um metro só aqui nessa lateral para seguir para os fundos, tá bom? É opcional também, caso você não queira, você pode fechar tudo e fazer toda a casa com 12 metros. Mas o ideal é deixar sempre um bequinho aqui para seguir para o fundo do terreno, tá? Casa show, com aproximadamente 6 a 7 metros de fundo, tá bom? Fica top, deixando com 6 metros e meio assim nessa parede de fundo. 7 metros, vamos colocar 7 metros, vai ficar legalzinho, vai ficar um tamanho bom, beleza? Vamos ficar muito sufocado. O modelo vai ficar legal aí nesse seu terreno. Esse terreno meu, seu mesmo aí, ó, que você tem aí, ó, que você está pretendendo construir e está sem nenhuma noção, então, esse modelinho aqui está show, tá? Para você, deixa eu fechar ele aqui para a gente entrar ali dentro rápido. Olha só que jóia essa casa. A laje tem um detalhe diferenciado aqui na frente, ó. Uma ponta protegendo mais é a parte da entrada ali, tá? Podendo ser adicionada uma varanda grande aqui na frente. Show de bola. Aqui o telhado pode ser dessa telha mesmo, que fica bonito, tá? Dependendo muito das condições da pessoa. Ou usar aí o telhado Eternite, daquele Eternite grande também, fica top. Vamos entrar ali dentro, rapidamente aqui, ó, a frente da casa, olha que show. Um estilo casa de campo mesmo, tá bom? Que você pode fazer com tijolinhos, tá? Pode fazer com alvenaria normal mesmo, aqui todo aberto, ó. Um forro madeirado, olha que show. Muito luxo isso aqui, ó, muito chique, tá? Aqui a salinha de teveira, ali a cozinha. Olha só. Joia, gente, isso aí, ó. Modelo top pra você que tá em busca aí pela internet de uma ideia pra construir. Então, essa daqui é a casa certinha. Pega a visão desse quarto grande, tá? Com a suíte ali. Tá? Você vê que até o piso diferenciado, aproveitando mesmo os restos de piso, né? Pra aproveitar, legal, e fazer uma casa diferente, tá? Nada de colocar porcelanato, produto caro. Então, como se tá se fazendo uma casa de chacra, uma casa de... Pra passar final de semana, uma casa de praia, por exemplo. Usa muito cimento queimado, gente. Fica show também. Fica legal, fica muito da hora. E aqui a gente sai pra uma áreazinha onde os fundos, ó, pra aproveitar muito bem. E a dispensa, um quartinho extra aqui, ó. Bem do ladinho, pra você também aproveitar os pedaços, né? E esse forro madeirado ficou show. Opcional também, gente. Você pode botar um outro tipo de material. O PVC branquinho também. Fica joia. E aqui eu tenho os dois quartos, ó. Um para a frente e o outro para o fundo. Top. Tá com o banheiro ali. O outro quarto aqui. Olha que bacana isso aí. Gente, isso ficou da hora, hein? Uma casa simples com três quartos. Um quarto com suíte, tá? Cozinha ligada à sala. Tudo bacana aqui nesse meio, tá? Porta grande na frente. Podendo ser colocado... É... Ocupar a parede toda também, tá? Fica legal faltar aquela porta grandona de vidro. Toda integrada e conjugada. Fica muito da hora. Ou, se você preferir, uma porta menor e uma janela, tá? Isso tudo aí é opcional. É somente para se inspirar aí no canal Caminho Certo. Um 3D top, tá? Agora eu quero saber qual é a cidade que você está vendo esse vídeo. Se você lembrar aí, coloca na descrição. Na descrição ou nos comentários. O nome da sua cidade aí. Que eu quero mandar aquele abração fortíssimo para você lá. Uma forma aí de agradecer a você. Por sempre estar aí dando aquela força ao canal. Já se inscreveu? Valeu, beleza. Valeu mesmo. Não se inscreveu ainda? Ainda dá tempo. Corre. É só clicar aqui no botão inscrever-se. E você vai estar inscrito rapidinho aí no canal. Beleza? Eu vou ali. Só vou tomar uma água. Eu já volto já já no próximo vídeo trazendo mais 3D legal para você se inspirar na hora de construir. Ok? No finalzinho do vídeo aqui, bem no finalzinho agora, eu deixo esse modelinho com as medidas básicas aí para você. Só para ter uma noção, tá? Umas medidaszinhas ali que eu tenho certeza que você vai gostar. E você vai me agradecer. Ok? Um abraço e até lá. Tchau! 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 Tchau!